Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o cônsul-geral do México em São Paulo, doutor Raul Bolonhos Cacho Guzman, que foi magistrado e que também tem isso em comum com aqueles que normalmente eu entrevisto. Fez menção, inclusive, ao governador Dória, que também já foi entrevistado no nosso programa, e o prefeito Bruno Covas, bisneto de um queridíssimo amigo que passava o Natal e o Ano Bom na minha casa, o Mário Covas, cujo filho foi governador do Estado de São Paulo, senador da República, etc. Eu vou passar ao senhor, esse é um livro, uma breve introdução ao direito, eu tenho livros publicados em 21 países, e esse foi publicado no México, por essa razão, é uma visão pessoal, dada para os meus alunos, mais de filosofia de direito do que propriamente do direito, isto é, as razões de ser direito, e por ter sido ditado no México, eu gostaria de lhe entregar. Muito obrigado, muitas gracias, doutor. E como também entregar esta senhora Guadalupe Ortiz de Landazuri, uma beata, foi beatificada pela Santa Sé agora no mês de maio, mas o que, quando o Opus Dei foi para o México, a sessão feminina foi ela que deu início no México, morou muitos anos no México, e tem o nome de Guadalupe, que é a senhora Guadalupe, é a padroeira das Américas. Assim é, eu quero oferecer. Muito obrigado, doutor. Eu lhe obsequio este livro, que é o Popol Vuh, livro que fala da cosmogonia de uma das culturas mais importantes em México, que é a cultura maya, que está radicada na península de Yucatã, especialmente em cidades muito importantes como Chichen Itzá, Uxmal e Mayapã. Precisamente, o presidente de México agora traz a vontade de impulsar muito o desenvolvimento do sul de México, por a grande diferença que existe entre o México rico, que colina com os Estados Unidos. É o contrário do Brasil, o Brasil rico está no sul, o México é o contrário. Igual. O México rico está no norte. E o presidente, já com hechos, já demonstrou seu carinho que tem por o sul, ao estabelecer o Tren Maya. O Tren Maya é um ferrocarril que vai a manejarse por todos os estados do sureste mexicano. Campeche, Yucatã, Quintana Roo e Chiapas. Vai ser um circuito turístico e comercial. Mas também outra medida que o presidente tomou muito importante é unir os dois océanos, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Para isto já se começou a obra de um trem interoceânico que vai comunicar ao puerto de Salina Cruz, em Oaxaca, com o puerto de Coatzacoalcos, em Veracruz. Isto vai evitar que os barcos cheguem até o canal de Panamá, mas que façam todo o movimento comercial na parte máis angosta de México. Isto vai traer melhoramento da infraestrutura, vai detonar a economia. Oceano, son projetos que estão construíndose e que o presidente pensa terminarlos antes de que o seu mandato concluya. Ele está, pois, começando, está cinco anos e cinco meses de concluirlo. Então, eu acho que isto vai dar a México uma projeção muito importante desde o ponto de vista econômico. Agora, a preservação dos monumentos maias, porque no momento em que houve uma época, ainda no século XIX, que as florestas, aquilo está tomando conta, estes movimentos e monumentos estão sendo preservados agora. Preservados. Todos os monumentos... Estão sendo limpos. Sim, limpos. O Instituto Nacional de Antropologia está muito pendente... O Museu do México. ...que depende do Museu de Antropologia. É um dos maiores, um dos museus mais importantes do mundo. Do mundo. Do México, o Museu do Antropologia. E onde estão praticamente muitos dos tesouros das culturas mexicanas. Aí estão guardados. E, sim, todos nossos sitos arqueológicos, Yucatã, Oaxaca. Eu sou originário de Oaxaca. Aí nasceu a cultura zapoteca, a cultura mixteca. É um dos estados mais indígenas do México. Temos 16 etnias, 48 dialectos. 2 milhões são indígenas e 1 milhão somos mestizos. É o sul de México. Colinda com Chiapas. E quase com a fronteira com Guatemala. Também nossas culturas do centro... 16 etnias, mais 48 idiomas. Assim é. 570 alcaldías, ayuntamentos. Somos o estado que temos duas terceras partes de todos os municípios de México. Por o problema lingüístico, de comunicación. Como estudioso do direito, doctor, En México, as três fontes são a lei, os princípios generales do direito e a jurisprudência. Em Oaxaca, uso e costumbre. Derecho consuetudinário. Isso é o que prevalece seus sistemas democráticos muito... Os usos e costumbre prevalecendo com aceitação, com conformação jurídica da região. Assim é. Vale dizer, eles são cumpridos, são respeitados. Muito respeitados e muito legitimados. De os 570 acionamentos, somente 153 acionados são de partidos políticos. Os demais são de uso e costumbre. E têm seu Concejo de Ancianos, seus plebiscitos, seus referentes, todas as figuras democráticas são muito ordenados, muito disciplinados. Há toda uma carreira política para chegar, desde policia, topil, síndico, presidente municipal. Interessante. Muito interessante. E se ha fomentado muito o apoio aos povos indígenas. O presidente, a nossa independência, a que está usted invitado, doctor, o próximo 16, aqui a vamos celebrar o 18 no Memorial da América Latina. A data nacional do México. A fiesta tradicional do México que conhecemos como o Grito da Independência. E vai ser uma fiesta em México, cidade, muito concorrida de todos os povos originários de México. Um baile, uma dança de cada estado. De os 32 estados, essa vai ser a fiesta agora de México, não? Um outro dado, nós estamos terminando o programa, mas eu gostaria que o senhor apresentasse, quer dizer, de rigor hoje, houve uma época que o México era um país de partido único, o PRI. Hoje são diversos partidos. E essa colisão, coalizão de partidos, porque é um presidente de esquerda, mas é um presidente que está dialogando razoavelmente com os outros partidos, não com mentalidade de partido único. É isso que está acontecendo no México atualmente. assim, ele criou um movimento que se chama Morena, que é o partido político que o levou ao poder. Hoje ele se declarou não de Morena, mas presidente de todos os partidos políticos. isso permite ter uma interlocução muito próxima com todos os atores da oposição. Outra coisa, doutor, que é importante que ele, por o elevado bono democrático, ganou maioria absoluta no Senado e na Câmara de Diputados. Ou seja, que o Congresso lhe é cómodo para governar porque são pessoas que ganaram a eleição conjuntamente com ele. Então isso está sendo... Sim. E só para terminar que agora realmente estamos no final, temos um minuto e meio. O senhor acredita numa mudança do relacionamento entre o presidente mexicano e o presidente americano? O Brasil está tentando facilitar o diálogo. Ele trata de levar uma cordial relação e o presidente Trump já temos visto que tem um estilo muito especial de governar, como foi com outros países. Temos que levar uma boa relação porque um dia um escritor em México disse que estamos muito longe de Deus e muito perto dos Estados Unidos. E isso nos tem que fazer em Estados Unidos viven 10 milhões de mexicanos. Em México vive um milhão de americanos. Então sempre temos que levar uma boa... Eu tenho a impressão que nós vamos chegar porque o diálogo fácil hoje do presidente brasileiro com o presidente americano vai facilitar essa normalização das relações entre o presidente mexicano. Sim, eu acho que tem muito boa relação com o governo brasileiro e o governo mexicano que isso vai permitir um contato melhor. Um contato melhor, doutor. Professor, lhe agradeço muito, doutor Raul, o nosso programa de ter estado explicando aos nossos telespectadores não só o que é o México na atualidade, mas a sua presença nessa integração Brasil-México. Muito obrigado e, senhores telespectadores, espero-vos novamente no próximo domingo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado.